Boa tarde Itaparique, você está no programa Cultura e Arte em Ação com François e com Teresinha, boa tarde Teresinha, boa tarde François e Floris Valdo, boa tarde, eles são do grupo nativo de samba de Misericórdia e o único grupo de samba de Roda do município de Itaparique. Então é um grande prazer ter eles conosco, é a primeira vez que eles falam na Rádio Tupinambá, então eu sou um pouco tímido, um pouco nervoso, mas tenho certeza que vai ser maravilhoso o nosso programa. Então, Teresinha, se apresenta um pouco para as pessoas que não conhecem vocês. Assim, eu sou Teresinha, professora, comecei a trabalhar na educação aos 13 anos, na época eu estava na sétima série, então houve uma falta de professores e a pessoa com mais capacidade no bairro era eu que estava na sétima série. As pessoas, os líderes da época foram lá me procurar, no início eu não queria aceitar, mas depois eu vi que eu estaria colaborando com o meu bairro e aceitei. No início foi muito difícil, mas eu não queria ser professora, eu queria ser outra coisa. Mas quando entrei na área, eu me sinto hoje realizada, como professora, e de uma coisa eu tenho certeza, jamais vou deixar de ser professora. É o meu dom, é o dom de profetizar, assim, eu me sinto muito realizada como professora. Quer dizer, naquela época eu era adolescente, eu não sabia que ser professora seria uma coisa assim tão boa, onde eu estaria contribuindo com outras pessoas, tá? Então, eu queria ser uma juíza, eu queria ser um advogado, eu pensava ser assim. Mas quando eu entrei na área de professora, eu nunca mais, não pensei mais em ser outra coisa. E sim, professor, e sou professor e adoro a minha profissão. Obrigada, gente. Vamos voltar no samba agora. Então, esta é a sua apresentação, como você se sustenta, você é professora, mas você é sambista também. Também. Então, como iniciou esta história com o samba? Tá, assim, é, essa coisa do samba de roda, ele veio desde a minha infância, tá? Por causa dos meus antepassados, que eles, assim, naquela época... Que antepassado? Que antepassado? Meus avós. Naquela época, eles não tinham muita coisa pra ver, pra fazer, eles trabalhavam na roça, tá? Então, quando chegava em casa, a única diversão seria essa, formar um grupo de samba de roda. Então, fala do início. Como é que você se aproximou? Que que seduziu você no samba? Como é que aconteceu você trabalhar na roça com eles? Não, assim, eu era pequena na época, mas eu tenho uma vaga lembrança. Só que eles se foram. Como a gente, assim, eu e meus irmãos, um dia, eu falei assim, poxa, nossos avós, é... Nossos avós faziam samba de roda, ficava ali, botava, porque naquela época não tinha energia elétrica. Eles aproveitavam a claridade da lua, tá? Então, assim, toda época, quando a lua estava clara, naquele terreiro grandão, que minha avó varria todo. Tinha aquele trabalho, eles estavam arrendo o terreiro todos os dias. Aí, formava uma roda de samba, onde tinha um tio que ele... Assim, não tinha instrumento, né? Então, eu tinha um tio que ele confeccionava os instrumentos com pele de animais, couro de animais, com tábua. E esses instrumentos, ele, assim, pra dar o som, tinha que esquentar no fogo a lenha. Porque se não esquentasse, ele não tinha som. Você pode explicar que tipo de instrumento vocês usaram na época? Ele que fazia, era o pandeiro. Sim, ele fazia o pandeiro com, assim, o material do pandeiro eu não lembro muito bem, não. Mas eu sei que tinha o pandeiro e tinha o atabaque, tudo feito de couro de pele de animal. Ele, assim, o atabaque era feito com coisa do dendezeiro. Tirava aquilo, tudo isso, tirava aquela coisa que tinha... Eu quis tinha o... Ele ficava só o... Vamos ouvir um pouco o Florisvaldo. Porque, na verdade, o Florisvaldo é mais o instrumentista do grupo. Teresinha é mais a dançarina. Florisvaldo, você se apresenta um pouco? Eu, na verdade, é o seguinte, eu comecei a participar do samba de roda, né? Desde Salvador, né? Na verdade, eu sou nascido e criado no Candial, né? De Brotas. Na verdade, o pessoal até me conhece como Focar, né? É, meu nome é artístico. E, é... Eis a questão. O samba de roda, pra mim, já tá no sangue, né? Ela já complementou aqui a questão de... Ah, que veio dos avós, né? Dos antepassados. Isso aí é certo, é justo. Mas, eis a questão. Nós, desde de novo, de infância mesmo, assim, já temos isso aqui com nós. Essa é a questão da musicalidade, você tá entendendo? Então, eu passei a trabalhar no Salvador, com o início da timbalada, com o Carlinhos Brau. Com o sambão, não sei se o... As pessoas lembram do sambão. Explica o que é. Você pode explicar o sambão juninho? É, eis a questão. É assim, o samba juninho é como se fosse hoje um trabalho acústico, né? No qual os instrumentos... Qual seria o instrumento? É, timbal, marcação de baqueta, um repique, né? Que hoje, hoje o pessoal já trabalha com bacuninha. Então, saímos, assim, em porta em porta, após, já praticamente assim, meia-noite, uma hora da manhã, né? É, fazendo esse trabalho. Tomando um ricosinho, pá, aquela coisa toda, certo? Então, animando o pessoal, acordando o pessoal, isso era uma tradição. Acontecia isso, assim, muito no Cãe de Alvo. Então, eu venho dessa origem, né? Trabalhando, assim, junto com pessoas que estavam ligadas, junto conosco, a esse trabalho. E, saindo de, né, de Salvador, que eu adorei a ilha, né? Aí, mano, eu optei por trabalhar aqui, aqui na ilha. Tive um trabalho, fiz um trabalho aqui há uns 15 anos atrás, um grupo chamado Jeito Safado, né? Que, pra mim, assim, foi a base. A base de tudo. Era um trabalho... Era um grupo de samba, um grupo de samba. Agora, era um trabalho mesclado. Era um trabalho mesclado. Eu trabalhava, assim, com samba duro, samba rojado, samba chula. Nós vamos precisar explicar todo esse tipo de samba depois, né? Porque não todo mundo conhece. Porque samba chula, tem vários tipos de samba, samba corrida. Mas depois vamos explicar isso. Exatamente. Mas, por uma outra questão, por uma questão, assim, de, sei lá, de busca de trabalho, e outras questões, então, nós tivemos muito êxito, né, dentro desse trabalho. Mas ficou, ficou, ficou marcado. E eu tive a oportunidade de conhecer, né, Terezinha, de conhecê-la. Então, ela passou esse convite e estamos aqui, juntos, aqui, certo? Trabalhando o grupo Unido de Samba. Nativo do Samba, desculpa. Nativo do Samba. Fazendo esse trabalho, desenvolvendo esse trabalho. Então, essa foi a minha, assim, a minha trajetória. Se tendo dentro da musicalidade. Muito lindo, muito linda esta trajetória. Até misericórdia, porque ser um grupo tão unido, tão criativo. Nós poderíamos ouvir uma música de samba muito famosa. Você poderia apresentar esta música, Terezinha. Justamente. Antes que você conte, Mariniere Sou, de Maria Betânia. É muito famosa. Não, nós vamos ouvir. Mas você apresenta, você vai falar um pouco desta música. Mariniere Sou. Flores Valdo. Flores Valdo, fala um pouco desta música. O que significa no samba esta música? Mariniere Sou. É, isso é a questão. Essa música é de Maria Betânia, né? É, tem tudo a ver com a Bahia. Com o trabalho que desenvolvemos. Está dentro do contexto, está dentro do contexto musical, assim, do que, até que nós nos inspiramos, assim, na questão, né? A letra, a musicalidade. Agora, vamos ouvir um pouquinho, né? Vamos ouvir. Vamos ouvir e depois você falar. É, exatamente. Santa Mara Purificação, Fonde eu nasci. E lá eu aprendi a cantar e a gostar de samba de roda. Uma viola, palmos, atapaques. Um namoro, uma valentia. Isso é o samba de roda. Cantado, Santa Mara Purificação. Eu não sou daqui, Maria Erso. Eu não tenho amor. Mariano só. Eu sou da Bahia. Mariano só. E só salveu. Mariano só. Olha, eu não sou daqui, Maria Erso. Olha, eu não tenho amor. Mariano só. Eu sou da Bahia. Mariano só. E só salveu. Mariano só. Mariano só. Mariano só. Mariano só. Quem te ensinou a nadar? Mariano só. Ou foi o povo do mundo? Mariano só. Ou foi o balanço do mar? Mariano só. Mariano só. Lá vem, lá vem. Mariano só. Como ele vem, parceiro. Mariano só. Mariano só. Mariano só. Mariano. Lá vem, lá vem. Mariano só. Mariano só. Como ele vem, sim. Mariano ór. Mariano só. Você é o vô lecinho. Mariano só. Que menina é aquela Que menina é aquela Que entrou na roda agora Ela tem um remelêse Que vai me ver com essa senhora Ela tem o rei de reche Que vai me ver com essa senhora Show, show, barata, barata Tá danada nas cadeiras dela Show, show, barata, barata Tá danada nas cadeiras dela Pé dentro, pé fora Quem tiver pé pequeno vai embora Pé dentro, pé fora Quem tiver pé pequeno vai embora Sai, 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 o piaba Sai, sai, o piaba Sai, sai, o piaba Uma mão na cabeça Outra na cintura Não me mexo no corpo Não me fica da nossa Sai, sai, o piaba 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 Na mão na cabeça Outra na cintura Dá um remelexo no corpo Dá um brigadão na outra Vou dar no nego, dar no nego, no nego você não dá Joga a bola para cima, joga a bola para o atletismo E dá no nego, no nego você não dá Vou dar no nego, dá no nego, no nego você não dá Joga a bola para cima, joga a bola para o atletismo E dá no nego, no nego você não dá Quero ver dormir, quero ver descer Quero ver dormir, quero ver descer, oh, ver você, baby Quero ver as cadeiras bonitas, oh, ver você, baby Quero ver as cadeiras bonitas Bota a mão nos olhinhos, oi Bota a mão na boquinha, oi Bota a mão na orelhinha, oi Bota a mão no cabelinho, oi Bota a mão na bolsinha, oi Bota a mão Teresinha, o que representa Santamaro da purificação para o samba de roda? Santamaro da purificação é o coração do samba de roda Eu tive a oportunidade de estar sempre em contato com Santamaro Onde, assim, a gente fazemos sempre reuniões, tá? Tivemos a oportunidade de escolher os líderes O responsável por essa questão de Santamaro Acolher nossos grupos, tá? Itaparica só tem um grupo nativo, é o que eu conheço, né? Se existe outro grupo de samba de roda, pra mim é desconhecido Mas, acredito, agora, Veracruz tem vários grupos, onde, assim, sempre que nós vamos pra lá, reunião, ônibus Pra levar todos os grupos, é muito bom E lá nós somos, assim, bem aceitos Eles fazem questão que nós participe Não tem questão de dizer assim, ah, não vou, o grupo não vai porque tá sem condições financeiras, não Eles arcam com todas as despesas Transporte, alimentação Deixa a gente à vontade, é muito bom Eles só querem que a gente participe E lá, assim, todos os grupos A maioria dos grupos levam instrumentos E pense na festa que a gente faz Por quê? Forma-se um grupo ali, forma-se outro grupo aqui da mesma área Só que, em espaço de pouco tempo Se junta os grupos E faz uma festa só Ou seja, faz um samba de roda só Onde, assim, as pessoas ficam muito emocionadas É muito bom Muito bom, muito bom Santo Amaro, assim, é... Dá um privilégio, dá um espaço pra gente Nós do grupo de samba de roda Eu me sinto muito, assim, honrada Em estar com o meu grupo lá Escrito na Casa do Samba A Casa do Samba em Santo Amaro da Purificação Eu me sinto muito honrada Em participar, tá? Todos os componentes do meu grupo Tá lá escrito, tudo Ganhamos alguns instrumentos Não ganhamos todos ainda Porque meu grupo foi fundado em 2008 Tá? No dia 28 de... 28 de novembro de 2008 Então eu cheguei depois Mas os outros grupos todos Têm todos os instrumentos Porque agora ele é o quê? O samba de roda Ele é um patrimônio histórico A gente tá tombado E eles estão resgatando E a gente tem que fazer valer Esse resgate Nós temos que... Assim, às vezes a gente até Se aborrece Mas a coisa que passa Entendeu? Porque... Até porque lidar com Seres humanos É meio complicado Principalmente adultos Né, por isso? O que falou Tem uma notícia Que é bom dar Para os ouvintes Que, como você falou O samba de roda É tombado É considerado como patrimônio Imaterial mundial Da humanidade Da humanidade Que é patrimônio da humanidade Bom, é um registro Do IFAM Do 5 de outubro De 2004 Isso E este aconteceu A pedido do Ministério Da Cultura Enfim, do Ministro Da Cultura Da época Que estava Gilberto Gil Com certeza Que se preocupou Do samba de roda Porque, de fato O samba de roda É a raiz da música brasileira Então, é muito importante Não esquecer isso Você falou Quantas pessoas Estão no samba Que você organiza Em Santa Mar Porque tem pessoas Da Bahia e todas Rapaz É mais ou menos 2 mil pessoas Quer dizer Na minha mente Mas pode ter muito mais Porque Quando nós estamos lá mesmo Chega vários ônibus Muita gente Muita gente Todos Todas as localidades Todos os Estado da Bahia Estado da Bahia As pessoas Participam Muitos nomes De grupos Assim Eu posso citar Alguns grupos De lá Que eu vi Que não é daqui da ilha De lá de Santa Mar Tem samba de enxada Tem samba Original De Feira de Santana Fala um pouco Dos municípios Tem municípios Muito distantes De Salvador Assim tem Até Vitória da Conquista São Francisco do Conde É Não E o Recôncavo Fique macho O Recôncavo Mas já 2 mil pessoas 2 mil pessoas Fala-me Da organização É uma federação Dos grupos De samba Da Bahia É uma associação Como funciona? É uma associação É uma associação Que federa Todos os grupos Com certeza O financiamento O financiamento Da Casa de Samba De Santa Mar É um financiamento Do Estado É um financiamento Do município De Santa Mar Não Vem do governo federal É o governo federal Isso Do governo federal Então este é um ponto Importante Saber que O Ministério da Cultura O governo federal Através do Ministério da Cultura Apoia e financiam Os encontros De samba de roda No Recôncavo Com certeza Bom Agora tem que Falar um pouco mais Do samba O que é o samba de roda? Teresinha Teresinha ou Florisvaldo Que fala? Florisvaldo Você fala um pouco Do que é o samba de roda? De um modo geral Primeiro A história A história do samba de roda Da onde? Da onde? A origem A origem Como é aparecer? Quando é aparecer? Onde é aparecer? O samba de roda É a origem do samba de roda? Teresinha surgido Por inspiração Sobretudo De um ritmo africano Qual é o nome do ritmo? Africano? É É essa a questão O samba É samba Na verdade É o verdadeiro samba de roda Na qual Era um momento Um momento Em que os negros Tinha a oportunidade No momento de descanso De Fazer uma manifestação Que era pessoal Unir os atabaques Até pelo menos Eles tinham essa oportunidade De reunir os instrumentos E fazer A sua Uma manifestação Que era Independente Então O samba de roda Começou assim Só que hoje Que momento Da história do Brasil Você tem ideia? Oi? Você sabe Que momento O samba de roda Iniciou a existir De fato? Olha Assim A ideia de quando O samba de roda existiu É Praticamente assim Eu não tenho Uma ideia Você entendeu? Mas é isso A questão Desde quando Houve essa questão Da Do Trajetos Quando Justamente Os negros Vieram Da África Aí sim Que se deu Todo esse movimento Até porque Era diferente Assim Os índios Tinham As suas manifestações Faziam O seu trabalho E Os negros Como Vieram Porque foram Diversificados Vieram negros De um Local De outro Então Quando Eles se juntaram Então Eles começaram A trabalhar Dentro Da questão Do samba Da manifestação Cultural Como funciona O samba de roda? Você poderia Falar Do processo Vamos Ficar Com O samba Que você faz O samba Corrida Então O samba Chul Você pode Explicar O que é o samba Chul Porque tem também O samba Chula O samba Chula Eu acredito Que o samba O samba Chula É um samba Que na qual As pessoas Que estão na roda Estão ali Eles Aguardam No momento Do canto Do pessoal O momento De eles entrarem Na roda Para sambar Primeiro Primeiro O canto E depois A roda Justamente Primeiro O canto Depois A roda E de fato O samba Que vocês Pratiquem Como funciona Como funciona Na roda Do samba Do nativo Do samba Na misericórdia Nós seguimos Assim Em pontos Nós seguimos A tradição A tradição Do samba Arrojado Entendendo Dentro Do contexto Do samba Chula Mas Como Assim Na verdade É uma Mesclagem Uma mesclagem Dentro desse trabalho Porque Trabalhamos Também Assim Dessa forma Na qual Um integrante Do grupo Que está No momento Sambando Ele Ao sair Da roda Ele dá A tradicional Umbigada A tradicional Umbigada Para que Um Outro Ele lança O início Ele lança As letras A letra A letra É uma questão Do solista A pessoa Que está Ali Trabalhando Cantando A música Junto Com a percussão Então Aí entra Um componente Do grupo Começa a sambar E os demais Continuam Ali sambando Na roda Sambando Esperando A sua vez Que na verdade Ele não sabe Na verdade Ele não sabe Quem A pessoa Que está sambando Vai Tirar Uma outra Pessoa Ou dar Uma umbigada Na verdade Então Umbigada É o fato De escolher Uma pessoa Para Entrar Exatamente Para entrar na roda Uma pessoa Seguir Para sambar Tem uma competição Na dança Tem competição Eu acredito Eu acredito Que não Assim Você fala Em relação ao grupo É uma demonstração Dentro do grupo Mas não é competição Não 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 existe competição Não É um trabalho Que é coletivo Que já é Mesmo do Do grupo Mesmo Você entendeu Assim Nós seguimos Essa meta Tudo bem Trabalho Ah Mas ainda tem Uma questão Você entendeu Assim É Além do Do samba Que trazemos De raiz De veia Mesmo Nós fazemos Um trabalho Mais moderno Também A palma A palma Dentro do Do samba É Rápido e marém Prescindível Tem que haver A palma Agora Existe uma questão Assim O nosso ritmo Ele está focado Não só No trabalho De raiz E como um trabalho Mais Moderno Mais popular Quando você fala Moderno O que você quer falar? Você faz referência A que tipo de música? É O próprio sambão Que eu falei Anteriormente O pagode De hoje O pagode De hoje Tem componente Que participe De bandas De pagode Também Componente Do grupo Os instrumentistas Existe 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 É por isso Que há Essa mesclagem Você pega Elementos De várias Provenências É Porque na verdade Tem que haver Na verdade Está tudo Dentro do contexto Temos que trabalhar Um pouquinho Não esquecer Das nossas raízes Da nossa origem E manter Assim Essa própria questão Do samba Mais Elevado Mais Moderno Você quer cantar Um pouco Florisvaldo Para mostrar Um pouco É bom É bom Cantar É sempre bom Apresente Apresente O que você vai cantar E depois É nativo do samba É Quem vem lá Sou eu E o himno Vamos falar Que é o himno Nacional do grupo Tá bom É isso Vamos Vamos ouvir Você Ok Então vamos lá Quem vem lá Sou eu O maior É Deus No bater Da cancela Nativo Do samba Sou eu Quem vem lá Sou eu O maior É Deus No bater Da cancela Nativo Do samba Sou eu Sou eu Quem vem lá Sou eu Bem-venuto Quem vem lá A cancela Bateu Quem vem lá Nativo do samba Sou eu Quem vem lá Sou eu Quem vem lá Sou eu Bem-venuto Quem vem lá A cancela Bateu Quem vem lá Nativo do samba Sou eu Esse é um dos sambas Que puxa O nosso trabalho Mas existem Outras canções Existem muito Outras canções O repertório De vocês Quantas músicas Quantas canções No total Teresinha Nosso repertório Tem mais de 150 150 músicas 150 músicas É E você tem Todas as músicas Na cabeça Não Não Tem que ensaiar um pouco Tem que ensaiar Um pouco Mas umas 50 Tem na cabeça Que bom Que maravilha É porque Na verdade Ela que deveria Estar aqui A vocalista Mas por questões De Pessoal Ela não pode Estar Ela deve ter Um e 100 Na cabeça Eu que não sou vocalista Tenho um e 50 Mais ou menos Ela deve ter um e 100 Nós vamos convidar ela A próxima vez De novo Fazer um novo convite Em Itaparica Quantas pessoas Praticam O samba O grupo O grupo Do Nativo de Samba Quantas pessoas Estão no grupo Quantos componentes É assim Incluindo Veracruz Não Eu falo só O grupo De vocês No meu grupo Só tem 25 pessoas 25 25 pessoas Quantos Instrumentistas Agora Eu fiquei Não Vai Ficar por dentro Dessa Essa pessoa Na verdade Somos Oito Instrumentistas E aí Só que Há 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 Não Tem uns Reservas O pessoal Que instrumento Ele stocka Você pode Definir O tipo De instrumento Tamborim Tamborim Jogo de Atabaques São Três São três Pandeiro Reboço Rebolo É O Chamado Tamborim Certo E o Repique de mão Trabalhamos também Como eu disse Eu tinha dito pra você Que Existe Já que existe Uma mesclagem Dentro do trabalho Nós trabalhamos com Instrumentos também De partido alto Você tendo um Rebolo Uma marcação De baqueta E É Um repique de mão Vamos continuar A falar da história Do samba Florisvaldo O que aconteceu Depois com o samba De rodo Você pode falar Disso Porque o samba De rodo Tinha uma história Que chegou A uma forma Totalmente Diferente Que é o samba Carioca Que é hoje O mais conhecido Fora do Brasil Você pode falar Um pouco disso Sobre este assunto Na verdade Você quer saber Assim Dentro da O processo histórico Primeiro O samba De rodo Que tem origem As músicas Que os negros Trazeram da África Desvaram A região da África A mistura Desta mistura Saiu o samba De rodo É justo Mas hoje O que é o mais conhecido No Brasil E fora do Brasil É o samba Carioca O samba Do carnaval Você pode falar Um pouco disso Desta evolução No ritmo do samba De rodo Para o samba Carioca E depois nós temos Uma curiosidade musical É, está certo Está certo Eu acredito que Desde quando O samba Houve A evolução Do samba De roda Então O que ocorreu Na verdade Foi A própria questão Da evolução Da evolução De acoplar Instrumentos De cordas Para dar mais uma ênfase O trabalho E daí Houve uma criação De novos instrumentos Porque o samba De roda Era feito Com instrumentos Rústicos Qual é o ferramento De ferramento Para trabalhar na roça É o início É o ferramento Exatamente Exatamente Começou Dessa forma Então o samba De prato É samba De prato Ave Maria Minha mãe tocava Muito Muito Ave Maria Ela Tinha uma habilidade Com o prato Que ave maria Então É essa questão Se entendendo Do Dos instrumentos Que eram Feito Que eram Feito não Que eram criados Na verdade Assim Se entendendo Tinha o prato Se entendendo Tinha pessoas Que tocavam Tocavam um talher No outro Que davam Uma certa sonoridade Também O instrumento Com peles De animais Como falou Teresinha No início Acabou É Citou No início Mas só que Essa é a questão As coisas vão Se evoluindo Né Alguém Tem que ter Uma ideia De criar Um instrumento Né Que dê uma outra Que venha Dar uma outra Sonoridade Se entendendo Como hoje Assim Existe o O instrumento De De pele Mas existe o De naipe Também Que é Aquele instrumento Diferente Né Que é Um material Moderno Que não precisa Esquentar Que não existe Não existe Essa questão De você estar Ali esquentando Para obter Uma certa Afinação E daí Sim Aí foi surgindo Os instrumentos Assim Acoplando os instrumentos Mais harmônicos Se entendendo Os instrumentos De corda Como Cavaquinho Né O banjo E daí Foi surgindo A musicalidade Também Que é importante Ela Foi Tendo Uma Outra evolução Assim Dentro Mesmo Conservando Conservando As músicas A originalidade Mas Houve uma Modernização Dentro da questão Do samba De roda E chegou Agora Até O Partido alto E até Mesmo O pagode Eu achei Mas vamos Voltar um pouco Mais no tempo E nós vamos Ouvir Uma música Que foi um sucesso Do carnaval De 1930 Então Do carnaval Do Rio de Janeiro Então É uma gravação De 1929 E um samba Composto Por Homere Dornelas Então É um sucesso Do carnaval De 1930 O malandro Que só canta Com harmonia Quando está Metido Em tampa De anilia Faz batuque assim No seu tamborim Como o seu simpim Pensando o batetor E grita nebrada Vem pra batucada E de samba Na pavuna Tem doutor Agora Na pavuna Na pavuna Tem o samba E toda a gente leona Na pavuna Na pavuna Tem o samba E toda a gente leona Na pavuna Na pavuna Tem o samba E toda a gente leona Na pavuna Na pavuna Tem o samba E toda a gente leona Na pavuna Tem escola Para o samba Quem não passa Pela escola Não é pamba Na pavuna Tem E também E também E também Tem o samba Tem o samba E tem o samba E o samba E o samba E tinha o samba E toda a gente leona Se quer saber de tudo, de tudo então saberás Sou índio de sangue latino, sou negro dos canavias Eu sou da nação da cana da Bahia, suburbana do samba em linhas gerais Eu sou da nação da cana da Bahia, suburbana do samba em linhas gerais Luz que ilumina, ilumina Boa tarde, então vocês estão ouvindo o programa Cultura e Arte em Ação Com Teresinha e Florisvaldo que falam do samba de Roda e do grupo nativo do samba da Misericórdia O nome do grupo? De onde sai o nome do grupo? Grupo nativo do samba da Misericórdia Foi minha irmã que colocou o nome do grupo, por quê? Falando assim, nós resgatamos o samba de roda por conta dessas coisas que eu já tinha falado antes É que meus avós faziam roda de samba Um dia estávamos, eu e meus irmãos e alguns amigos, né? Começando e lembrando dessa coisa tão boa que acontecia Vamos fazer uma roda de samba Aí ficou, vai lá que vai ser presidente, que vai organizar E ficou naquela coisa Aí resolvemos acontecer, os amigos apoiaram, certo? E foi dessa maneira E meu irmão falou assim, poxa, vamos botar nativo Porque nós somos nativo mesmo de lá, entendeu? Nós, minha mãe é filha de Cruz das Almas Meu pai de Veracruz Mas nós, os irmãos, nós somos filhos daqui de Itaparica Município de Misericórdia Nascemos ali mesmo, entendeu? Aí por esse motivo que colocamos o nome do grupo nativo do samba Quando foi fundado o grupo? Você pode lembrar? Eu lembro Foi 28 de novembro de 2008 Então, este marca o dia onde você se reuniu e iniciou a ensaiar? Isso, não, nem foi o ensaio ainda Esse 28 aí foi o momento que nós tivemos a ideia De organizar um grupo Dali, no outro dia já fizemos reuniões Fizemos uma reunião E dessa reunião que nós fizemos com as pessoas que estavam ali No momento a gente saiu de porta em porta Convidando as pessoas para participar No momento, assim, foi muita gente que aceitou Depois foram saindo, 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 saindo Tá, depois vieram outras pessoas E aí tá aí Hoje, meu grupo, esse grupo já teve 45 pessoas Hoje tem 25 Mas o espaço está aberto Para quem quiser participar Você pode fazer uma chamada direta Isso A todas as pessoas do município Então, quando acontecem os ensaios? Onde acontecem os ensaios, Teresina? Você pode falar isso O ensaio acontece lá na minha escolinha Porque, infelizmente, a gente... Onde é a escolha de você? Não todo mundo conhece a escolha de você Eu conheço, mas não todo mundo conhece A escolinha te aberta, misericórdia? Assim Porque, infelizmente, a gente ainda não tem uma sede, né? E aí eu faço lá na escola Provavelmente à noite, às 6 horas Porque a escola não funciona nesse horário E as pessoas que estiverem interessadas Podem procurar, que a gente faz Tem Débora, Débora 10 Ela sabe do que eu estou falando, Débora Eu chamo ela Débora 10 Estava na Secretaria da Educação E toda vez que ela me vê Ela vai trazer a Academia Saia Saia está lá, está guardada Mas ela nunca vai, nunca participa Então, a escolinha está em frente Na frente do campo de futebol Da entrada da misericórdia Isso, o primeiro campo Então, o primeiro campo na entrada Então, você pode procurar a Teresina Neste lugar Você está lá todos os dias Todos os dias E se tem pessoas que querem sambar Praticar sambar É bom lembrar Que ter uma atividade social Artística É um modo de De crescer De crescer E para as pessoas de idade É muito bom também Para não ficar em casa Sozinha Ou assistir Só assistir a televisão É uma atividade Muito linda Você está Você se apresenta Em vários lugares Como acontecem Essas apresentações Aqui em Itaparica Por exemplo Nós Nos apresentamos Em vários lugares Já Aqui foi Lavagem do Beco Aniversário de João Baldo Ribeiro A gente já se apresentou Na festa do alto Tá Fora daqui De Itaparica Da sede Festa de São Simão Em Parapatinga Já participamos também Do programa Aprovado Lá em Misericórdia Festa de Nossa Senhora Da Veracruz No Baiaco Encontro do Samba de Roda Com a participação De Viola de Doze Em Mar Grande Lá em Gamboa Lavagem do Bar De Charloa Em Coroa É uma lista grande Talvez não se vai fazer A lista toda E fora da ilha Fora da ilha Só em Santa Mara Da Purificação Só em Santa Mara Em Salvador Não aconteceu Você não teve convite Ainda E Vamos voltar Para os avôs de você Você tem ideia Da importância Que o grupo Dos avôs De você Tinha na vida Do distrito Da Misericórdia Você tem lembrança Diz Significa Na época Tinha muitas pessoas Que participavam Só tinha Porque na época Só existia essa diversão Só o samba Meu tio subia Assim Porque meu avô Morava cá em cima Assim na pista principal Perto ali da pista principal E meu tio Que era irmão Do meu avô Morava Lá perto da igreja católica Perto do porto Por lá Então Quando ele subia Com os instrumentos Ele vinha logo cedo Porque ele amava Fazer isso Ele que confeccionava Os instrumentos Ele subia cedo Com o pandeiro Outro negócio Tudo confeccionado Por ele Então as pessoas Ficavam Observando ele subindo Muita gente Muita gente Subia e participava E a festa E se invadia A madrugada Quase todos os moradores Todos E isso aconteceu Uma vez por semana No sábado Todo mundo Ou uma vez por mês Você lembra? Eu lembro mais ou menos Eu não lembro muito Sabe? Eu era pequena Eu tinha o que? Eu tinha 8, 9, 10 anos Sei lá Depois Acabou Por isso que eu digo aqui Que tem mais ou menos 30 anos Que eu não vejo Que eu não participo Por esse motivo Que eu tentei resgatar Essa cultura Porque era tão bom Quando era assim Noite de lua mesmo Porque eu não tinha energia Eles aproveitavam A noite de lua Então Toda vez que a lua Saia Uma vez por mês Ele fazia Essa coisa Eles moravam lá em cima Era um lugar muito escuro Muito deserto Aí todo mundo Fechava as casas cedo Pra dormir Se recolhia cedo Então Quando era noite de lua Todo mundo Vinha pros terreiros Os vizinhos mais próximos E ficava conversando Daqui a pouco chegava meu tio Com esses instrumentos O povo já via ele vindo Na rua E aí acompanhava ele E aí quando chegava lá Era show de bola Só samba mesmo Muito bom Muito bom Muito bom E eu era pequena Mas me lembro muito bem Que ficou assim Gravado na mente Sabe Era muito bom A população de fato Estava mais unida Ou tinha uma vida social Mais perto Um dos outros Porque de fato Como você falou Que não tinha Outra diversão Não tinha Não tinha transporte Não tinha energia elétrica Então Melhor ficar junto E fazer um samba Fala-me um pouco Um pouco das dificuldades Do grupo Hoje Das dificuldades Porque eu penso Que são várias dificuldades Você já falou De um Guardar os componentes Que os componentes Não fiquem Mas hoje fiquem O grupo que você tem Fique Fica Assim Nós temos assim Uma dificuldade Primeiro A sede do samba Porque nós precisamos Fazer reuniões E o que eu faço Lá na minha escola É as cadeirinhas Só para criança Mas eu tenho que Comportar adultos Aí quebram hoje Quebram amanhã E vai quebrando Porque eu não comporto A sede poderia ser Um centro comunitário Isso Aí ela foi Minha escola foi estruturada Para receber crianças E não adultos Mas mesmo assim Eu vou fazendo lá Então a gente precisa De uma sede Temos dificuldade Não tem a sede Instrumentos Que não temos todos ainda Temos um pouco Eu mesmo fui Comprei com o meu dinheiro Eu comprei A casa do samba Deu Só que eu cheguei depois Porque se eu tivesse chegado Na época Eu também teria ganhado Como todos os grupos De Veracruz Ganhou Ganhou até Você não se cadastrou Desde o início É isso que aconteceu Não Porque o meu grupo Ele não existia Antes que o grupo existisse Isso Ah é 2004 O início Depois do tombamento Isso Mas só que eu não fui logo Eu fui em 2008 Eu fui em 2008 Mas você já fez muito Em 4 anos Ah de 2008 A 2012 Então Instrumentos Figurino Você mesmo sabe Que o figurino Está Bogo Falta assim Sei lá Um patrocinador Se alguém tiver me ouvindo E quiser Colaborar Nós estamos precisando De patrocinadores Porque Eu acho que Sem patrocinador Não pode mandar Não sai Sei lá Deve ficar difícil O que você fala É um assunto Que nós conversamos Com Emmanuel Primeiro A primeira vez Primeiro programa E o Os avôs de você Não precisam De patrocinador Por que hoje Precisa de patrocinadores Eu faço a pergunta Bem direta Porque é um assunto Muito interessante De ver que no passado As pessoas Tinham uma vida Muito humildes E não tinha patrocinador Não existiu Ninguém vai patrocinar Um grupo de Samba Em 1940 Na misericórdia Então Responde a esta pergunta Vou responder agora Preste atenção Naquela época Dos meus avôs Eles não recebiam O convite não Aquela coisa Era feita interna Ali no terreiro dele Ou então Quando assim Assim Porque naquela época O povo rezava Santo Antônio Rezava Não sei o que lá Um bocado de coisa Que rezava Aí eu convidava Meu avô Convidava minha avó E ia Pra casa Não sei o que lá Tipo Dona Santinha Dona Santinha A mãe de Chico do Boi Que aqui na Itaparica Ele é conhecido Como Chico do Boi Tá Então Saia minha avó Meu avô E levava todo mundo Eu, minha mãe Meu pai Todo mundo ia pra lá Então lá fazia No terreiro dele Um samba Hoje não Hoje o que? Porque eu falo Que estou precisando A gente participou Do aprovado Não tinha instrumento direito Mas a gente fez Tá A gente é convidado Pra fazer em tal lugar Convidado pra fazer em tal lugar Hoje a gente recebe Convite Pra estar aí A entrada da mídia Entendeu? Então Como é que a gente vai ficar na mídia Assim Com uma coisa muito restrita A gente não tem como Se apresentar direito Mas não tem o risco De profissionalização Do grupo Porque você não é um grupo Profissional É um grupo de amador Que tem outro trabalho E que faz o samba Bem diversão Então como vocês vão conseguir Resolver esta contradição Da profissionalização do grupo E do fato que não é A profissão de vocês Sim Não é profissão François Mas é assim Uma coisa que a gente Quer fazer direitinho Quer fazer bem feito Por exemplo Você Nós fizemos aquela apresentação Ali no Forte No Forte É o Sete de Janeiro O Sete de Janeiro Primeiro foi na igreja Na igreja O 22 de outubro Você colaborou com o figurino Foi isso? O mesmo figurino Nós apresentamos No Sete de Janeiro E esse figurino É que tem É tipo o mais novo Que tem Aí vem outra apresentação Com esse figurino A gente já se apresentou Na coroa Lá no Baile de Charlou E aí vai A menina aqui Raimunda Do mercado Já me ligou Dizendo Me perguntando Como era para fazer No mercado Dia Sete de Setembro É que ela vem Com o mesmo figurino Você gostaria Ter um Vai esse figurino Depende das oportunidades Do ambiente Isso Você de dia De noite Você me entende Ele ficava bom Bonitinho De fato O apoio O patrocínio Que vocês precisam Não é um patrocínio Tão grande Não Isso que acho interessante Que nós podemos falar isso Que o grupo Poderia ter Muito mais Atividade Com pouco dinheiro A mais Que eles têm hoje Você concorda Teresina? Eu concordo Do que você Do que nós fizemos Já juntos Então este é um assunto Muito interessante Sim Florisvaldo Não A questão A questão do Do patrocínio Ou do patrocinador É que Na verdade Nós desenvolvemos Um trabalho Se tem Tendendo Dentro Visando A cultura Se tem Não local Como demais Existe Existe As pessoas Que observam O nosso trabalho Dentro de uma apresentação E acaba Assim por Nos contratarmos Mas Essa é a questão Nós temos que manter Essa tradição Do trabalho Simples e bonito Isso é É o maior prazer Não tem Dinheiro Que pague Que é uma coisa Já Que está dentro Do nosso Coração Mesmo Fazer Colaborar Com a cultura Com a cultura Mas Quando Quando você Citou A questão Dos avós Dos avós Dela É o seguinte É porque Eles trabalhavam Eles sozinhos Assim Era um trabalho Que era particular Era particular Né Não chegava A ser um trabalho Assim É Visando Fora da comunidade Fora Dentro da comunidade Nós temos ouvido Nós vamos Pegar E depois Nós voltamos François Alô François É Cláudio Neves François Boa tarde Cláudio Sempre ouvindo O programa Sempre ouvindo Eu já estava Eu já estava ouvindo Já tinha lhe avisado Mas não aguentei Eu vou entrar no ar Porque estou Realmente muito feliz Com Esse tema Que você está tratando Aí Como sempre Né Você trazendo Temas Temas Da nossa Cultura Temas Que vão No âmaco Do nossa Alma Mesmo Da história De Itaparica Da Bahia E do Brasil Parabéns Parabéns Pela sua Iniciativa Aí Eu queria Entrar no ar Apenas para dizer A minha amiga Terezinha Mandar um abraço Para ela Para todos os Componentes Do grupo Dela Muito obrigada Sr. Cláudio É Que a gente tem Muita saudade Do tempo Que trabalhávamos juntos Também aí Quando eu era gestor Eu queria dar Uma sugestão Apenas isso Não é que vocês pudessem Terezinha Montar a associação De vocês Legitimamente Não sei se isso já foi feito Já foi? Fazer associação Ah tá Quase Quase você finalizou Não A documentação Não É assim Já está em andamento É Porque Essa questão do patrocínio Viu Viu François Realmente Esse tema Requer patrocínio Ela não tem condição De fazer com O projeto dela Se não houver O patrocínio E Existem Verbas públicas Destinadas para isso Sem política Do Fundo de Cultura Nós conversamos Com o Terezinha O Fundo de Cultura E recursos também Da Secretaria de Educação Do Estado E do Município Quer dizer O que precisa É que ela monte A associação dela Seja reconhecida De utilidade pública Aí na Câmara De Vereadores Não é necessário Politizar essa entidade Porque Ela vai funcionar Muito bem Se não tiver politizada Esse é um assunto Acima da política Né Então Que ela Providencie Essa regularização Da associação Para poder A partir daí Ela propõe Um convênio Com a Prefeitura E com o Governo Do Estado Esse é o recurso Que está distinguido Destacado Para esse fim Eu me coloco Até à disposição Quanto Rádio Tupinambá Porque nós também Temos o objetivo De apoiar As entidades sociais Da sociedade Então Se você Terezinha E seu grupo Tiver qualquer dificuldade Precisaria de algum apoio Nosso aí na rádio Nós nos colocamos À disposição Mas é necessário Que essa documentação Seja de antemão Providenciada Para que depois Que você esteja Com essa providenciada Passe ser feito Um convênio E seja repassado Um recurso mensal Para fazer fácil Exatamente Essas despesas Que você precisa Para melhorar Não é A indumentária Melhorar As condições Até da sua Fazer a sua sede Não é Ter um terreninho E construir a sua sede Acho que tudo isso É possível Essa foi minha ligação Para dar esse auxílio E essa ideia Mas me parece Que você já disse Que já está cuidando Disso A documentação Já está em andamento Muito obrigado Sr. Claudio Pelo apoio Tem que finalizar Terrezinha O problema É que os artistas Não gostam muito De cuidar De burocracia E de produção Exato Você sabe Claudio Um problema maior No município É isso Os nossos artistas Itaparicanos Não gostam Da burocracia A Receita Federal A Caixa Econômica O Foro Então por isso Que muitos grupos Não são organizados Nós fizemos Viu Viu François Vimos uma reunião Diretoria da Rádio Ontem E resolvemos Abrir uma divisão Que vai cuidar Somente de projetos Ela vai Você pode começar Com o Coronel Ori Oswaldo Que ele vai A partir da próxima semana Começar a cuidar A partir de Duas voluntárias Que vão trabalhar Exclusivamente em projetos Quem sabe Elas possam estar Ajudando A esclarecer Essa parte Burocrática E dar uma assessoria Dar uma assessoria Na verdade Dar uma assessoria Aos grupos culturais Para poder Para poder Se regularizar Se regularizar E depois fazer projetos Se não fizer isso Não vai Efetivamente Conseguir recursos Porque Como você falou Eles não são profissionais Essa cultura É uma cultura Popular e amadora Então a forma É essa Existem recursos públicos Que é recurso De todos nós Não precisa firmar Compromisso com nenhum Político não É obrigação Do poder público Estimular iniciativas Tão bonitas Como essa Do grupo De Terezinha Muito obrigado Um abraço Para você Júlio François Parabéns mais uma vez Um abraço Claudio Felicidade amigo Tchau 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 Boa tarde Vamos ouvir Uma pequena música Depois vai ter que Concluir Ok Ok Ele concluiu Eu vou passar Para vocês Então Vamos ouvir Um som Que eu gosto muito De Clécia Queiroz Ela tem uma voz Maravilhosa Na areia fina Rolou na beira do mar E o som Que me ilumina Trouxe um raio De luar Meu São Jorge Coroado Abriu a lua De marfim E meu amor Encantado Fez um samba Só pra mim Meu amor Meu amor É de mar É de maré É de maré É de maré Meu amor Meu amor É de mar É de maré É de maré É de maré Meu amor É de maré 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 Meu amor Meu amor É de maré É de maré É de maré É de maré O que foi? De novo? Ah, não. Meu amor como olhar Estouro na paixão E com outro olhar a solidão Me ama conforme a lua faz um clarão Lua cheia me corteja Florisvaldo, eu gostaria que você comente esta música Porque fora do ar você comentou Então eu gostaria que você comente esta música Em primeira mão Ave Maria Saqueiroz é demais 10 mil Agora em relação Ao que nós estávamos comentando aqui Fora do ar É que hoje Existem elementos Elementos Que compõem O trabalho de samba de roda Original Hoje existem esses elementos Elementos mais modernos Estava ouvindo esta canção agora Como os demais ouvintes E não só para quem entende De música Mas dá Para sentir Que existe Algo mais moderno Mais elementos Diferentes Mas que não quebra O contexto Musical Do trabalho Do samba de raiz Do samba de origem Essa forma De que A criança canta Com toda essa passividade Não muda Não muda nada Dentro da questão Da musicalidade Do samba Do samba de roda Certo? Só dá mais uma ênfase Só dá mais uma ênfase Até porque Existem Os instrumentos Harmônicos Servindo Novos elementos Mas Se for Para ouvir Vocês vão sentir Sentir Que há Algo assim Dentro Do trabalho Mesmo de raiz Ótimo É a mestiçagem A mestiçagem Da Bahia Que continua na música Na dança Exatamente É um trabalho O trabalho É eclético Eclético Tomba Teresinha Gostaria que você conclui Você vai concluir o programa Que você queria Deixar Neste programa Do futuro Do futuro Do grupo Eu gostaria de agradecer A todos os ouvintes E Para o futuro do grupo Eu gostaria de Estar sempre assim Tendo oportunidade De me apresentar aqui Sei lá Na Bahia No Brasil No exterior Onde tivemos A oportunidade Entendeu E Agradecendo a todos os ouvintes Para mim foi uma oportunidade Muito grande Quase me pegou de surpresa Mas Estamos aí Ah Florisvaldo Quer concluir Também É Só cantar um trechinho De uma música Que É Da minha autoria Tá bom Então nós vamos concluir o programa Assim vocês vão cantar Para inserir o programa Eu queria agradecer Dudo Santana Eu descobri hoje Que é o nosso técnico Da Rádio Tupinambá E da Misericórdia Também E não sabiam Agradecer muito Teresinha Muita sorte No grupo Muito obrigado François Foi um prazer muito grande Essa oportunidade Que você Nos concedeu E Tem que aproveitar Desta proposta De Cardio Neve Da Rádio Tupinambá Para finalizar A documentação Do grupo Porque tem Várias possibilidades De financiamento Acho que agora Os grupos culturais Do município Têm que pensar A financiamento Do estado E financiamento Do governo federal Que existe Financiamento E sair Do município Sair Desta confrontação Com a prefeitura Porque existem Outros recursos Que as prefeituras A documentação A documentação A documentação A documentação Já está em andamento Então tem que fazer Andar até o fim Com certeza Vai, vai, vai Muito obrigado Florisvaldo Você vai finalizar Com música Com uma canção Você é presente E a gente está ouvindo você Na finalização do programa E em seguida Talvez nós poderemos Finalizar com Zé Capagodini Zé Capagodini O grande Coecido Super conhecido Com certeza, né? Mas bom É O título da música É Arco da Velha Arco da Velha Essa música Eu compus Em homenagem A minha Saudosa avó Dona Brígida Iaia contava Histórias longas Do Arco da Velha Sentada Sob uma palhosa Olha que coisa Tão bela Contava as andanças Na noite Coisa de assustar E lavava Na beira do rio No mangue E a mariscar Mas o que mais Me empolgava Era quando Iaia falava De folia Comandada Por seu pai Ioiobento Também ia Eita samba Arrojado De cabra Macho Humivalente Que tentava De avisar Que não é a casa Do viva Quem vence Era moda De viola Muço Eu lá Tinha forró Samba Chula Coco Eu lá Era moda De viola Muço Eu lá Tinha forró Samba Chula Coco Eu lá Valeu Vovó 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 Valeu O samba Você me ensinou O meu filho Aprendeu Então valeu Valeu Vovó 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 Valeu O samba Você me ensinou O meu filho Aprendeu Então valeu Valeu Vovó 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 Valeu 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 Vovó Obrigado Obrigado Pelo carinho Pela atenção E O negócio É samba No pé Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarida Espero ainda minha vez Compensa que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre Foi assim que Deus me fez E deixa a vida me levar E na vida é pobre Deixa a vida me levar E na vida é pobre Deixa a vida me levar E na vida é pobre Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel Ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo que preciso Como que tenho vivo De mansinho largo eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar Que aos trancos e vagabundo já foi eu Eu sou feliz e agradeço Eu sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarida Espero ainda minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre Mas meu coração é nobre Foi assim que Deus me fez Deixa a vida me levar 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 Aqui você ouve sucesso de qualidade SM Tupinambá SM Eu sou a chuva que lança areia do Sahara Sobre os automóveis de Roma Sou a sereia que dança destemida e arar Água e folha da Amazônia Sou a sombra da voz da matriarca da Roma Negra Você não me pega, você nem chega a me ver Meu som te cega, careta, quem é você? Que não sentiu o swing de André Salvador Que não seguiu o louco balançando pelo E que não riu com a risada de Andy Que não, que não e nem disse que não Eu sou um preto norte-americano forte Com um brinco de ouro na orelha Eu sou a flor da primeira música Que é mais velha, mais nova espada e seu corte Sou o cheiro dos livros desesperados Sobita, gogoia, seu olho me olha Mas não me pode alcançar Não tenho escolha, careta, vou descartar Quem não rezou a novena de Dona Cano Quem não seguiu o mendigo Joãozinho Beija-flor Quem não amou a elegância sutil de bobo Quem não é reconca, quem não pode ser reconverso Quem não é reconca, quem não pode ser reconverso